Bom, você que está em casa talvez não tenha entendido um pouco o que o Luan está dizendo para a gente. Mas para ajudar nessa conversa, está aqui a Patrícia, que é coordenadora aqui no SAMU de um projeto de Libras. Patrícia, o que foi que o Luan acabou de dizer para quem está em casa? Ele explicou que é muito importante a acessibilidade ao surdo, que desde 2002 já tem a lei da Libras e que as pessoas precisam aprender dentro do SAMU, os médicos dentro do hospital precisam aprender Libras para ter esse atendimento acessível ao surdo. Mais ou menos isso que ele falou. Tá, então a gente vai perguntar agora para o Luan, qual a importância de ter o SAMU tendo esse atendimento a vocês e o trabalhador do SAMU, o usuário do SAMU, sabendo conversar com você que é surdo? Então, todos os profissionais, enfermeiros, é importante aprender Libras porque a qualquer momento o surdo pode precisar para salvar a vida do surdo. Se não tem Libras, como é que vai ter essa comunicação do surdo? O surdo pode morrer, é perigoso. Então a Libras é a língua do surdo, é a comunicação do surdo. Tudo tem que ser através da Libras, tem que expandir mais, precisa que cada vez mais pessoas no Brasil inteiro, todo mundo possa se comunicar através da Libras também, todo mundo se comunica através do português, mas a gente pode também aprender a Libras, que a gente tem duas línguas oficiais, português e a Libras. O projeto titulado Libras na Saúde é executado pelo SAMU de Teresina e é pioneiro no Nordeste e surgiu a partir de situações vivenciadas por servidores do SAMU. Esse curso será semi-presencial com a parte teórica através de uma plataforma de ensino e a parte prática, aulas presenciais com professores surdos e ouvintes, porque é muito importante que o profissional tenha esse contato prático com a pessoa surda e o surdo possa entender o que é que o profissional está falando para ele para poder ajudar naquele momento da urgência. Eu sou professora da área de letras e já tive alunos surdos que relataram essa dificuldade dentro da educação, então a gente percebeu que quando a gente tem esse contato com o surdo, a gente identifica essa grande dificuldade em todos os âmbitos da sociedade, para ir em uma loja, ir em um cinema, então num momento de urgência, que não dá tempo de chamar o intérprete, a gente sentiu essa necessidade de fazer esse projeto aqui no SAMU Teresina. Marcos faz parte da equipe e está se preparando para fazer o curso e a motivação foi a partir de uma situação vivida por ele. Posso dizer uma experiência que eu já tive, de uma paciente que a gente abordou em uma situação anterior, que a paciente era surda-muda, né, e ela até conhecia a linguagem de Libras, o detalhe é que nós não conhecíamos até então, né, então a gente percebeu que a importância de ter essa linha de comunicação com esse tipo de paciente, né, a gente optou e devido a esse curso que a unidade tem oferecido para os funcionários do SAMU, nós vamos aderir e colocar em prática assim que possível. Aproximadamente 40 profissionais devem fazer o curso. João é um desses profissionais que fez o curso e sabe direitinho a importância de saber a linguagem brasileira de sinais. No ano passado eu fiz o curso, aprendi um pouco de Libra. Para mim foi muito importante, porque melhorou no meu atendimento com as pessoas surdas. E a partir do momento em que ele vê que eu entendo, eu entendo um pouco, pelo menos um pouco ele, ele fica mais seguro do meu atendimento, ele confia mais em mim. Para a presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos, a iniciativa mostra o quanto a sociedade está aprendendo com os surdos. Hoje nós estamos num mundo, né, nós estamos... Os surdos, eles tinham uma dificuldade política muito grande, né, de conhecimento. Então, com a internet nós temos acesso a tudo o que acontece no mundo, né. Que melhorou a leitura do surdo, né, porque o nosso surdo aqui no Piauí, ele era semi-analfabeto, né. Você contava nos dedos, assim, uns dois ou três que conseguiam chegar até o terceiro grau. Então, vamos lá.